Tudo bem, pessoal? Boa noite. Certinho com vocês aí? Nas últimas aulas, como eu falei, a gente terminou o assunto de termologia, a gente falou sobre escalas termodinâmicas, escalas termométricas, perdão, sobre escalas termométricas. Posso só fazer uma pergunta? Pode. Eu não sei, tem professor que prefere que o bate-papo seja enviado pra mim ou pra Elaine. Tem professor que fala que pode mandar direto pro professor. Eu não sei como que você gosta que envia as dúvidas. Como que você prefere? Pode enviar direto pra mim, não tem problema não. Eu consigo... Ah, tá bom, então. Pode enviar. Tá bom. Obrigado, pronto. Nada. Então, pessoal, a gente viu, então, falamos sobre escalas termométricas, sobre Celsius, Fahrenheit, Kelvin, falamos sobre calorimetria, que a gente viu o negócio do calor específico, o negócio do calor latente de fusão, mudança de fase, todas essas coisas. Depois, falamos de gases, quando estamos a falar daquelas transformações isobárica, isocórica, isotérmica, e aí entrando em termodinâmica, falamos sobre as leis da termodinâmica, então o negócio da energia interna, e encerramos na aula passada falando sobre a entropia e fazendo uma revisão geral de toda a termodinâmica. hoje a gente vai começar um novo assunto. Um assunto que, particularmente, eu gosto muito, tá? É um assunto bem legal. Confesso que é a minha parte favorita da física, tá? Que é o assunto de ótica, né? Que é o estudo da luz, o estudo dos espelhos, o estudo das lentes, refração, reflexão, absorção, cores, sombra, estuda tudo isso. Vocês devem lembrar que vocês provavelmente viram isso há pouco mais de um ano atrás, no terceiro bimestre do segundo ano, tá? E pra quem aqui é do segundo ano, deve ter acabado de ver isso daí. Então, tá bem recente na mente de vocês. Ótica. A ótica, como a gente, como eu falei lá no começo, eu repeti há pouco tempo atrás, a gente tá indo numa sequência de assuntos que mais caem para assuntos que menos caem no vestibular e no Enem. A gente começou por mecânica, porque mecânica realmente cai muito, tá? Todo ano tem pelo menos umas duas ou três questões de mecânica pura. sem contar as questões que caem, tipo, questão de elétrica, mas tem mecânica no meio, questão de outros tópicos e tem mecânica envolvida no meio. Tá? Depois disso, termologia. Segundo tema que a gente viu. Agora a gente tá entrando nos temas que caem no vestibular, mas caem principalmente, são temas que caem principalmente agora no Enem e na FUVEST, mas caem pouco nos outros vestibulares, tá? Ótica costuma cair mais no Enem, tá? Eu já vi mais questões no Enem de ótica do que na FUVEST, mas todo ano tem questão de ótica no Enem. Todo ano tem pelo menos uma. Ano passado teve um... Ano passado ou ano retrasado? Ano retrasado teve uma questão de cores no Enem, inclusive. tá? E assim, a gente vai trabalhar então agora nas próximas duas semanas sobre isso, tá? E eu vou disponibilizar pra vocês hoje ainda as duas listas. A que eu tava devendo pra vocês sobre termologia, tá? Uma lista com 20 questões sobre termologia que engloba os três tópicos que a gente viu e também vou liberar hoje a lista da primeira parte de ótica, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os princípios fundamentais da ótica, os fenômenos óticos e vamos falar sobre espelhos, tá? Aí semana que vem a gente vai falar sobre refração e vamos falar sobre lentes, ok? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ótica, o incrível mundo das luzes e cores. A ótica tem alguns princípios fundamentais que a gente pode a gente precisa ressaltar aqui, já que eles costumam ser cobrados em questões mais teóricas de aquelas questões do tipo julgue qual afirmativa está verdadeira e coisa assim, né? Quais são os princípios fundamentais que a gente tem na ótica? Primeiro, lembrar das subdivisões da ótica, né? A óptica geométrica a óptica ondulatória e a ótica quântica. na maior parte do tempo a gente ficou estudando ótica geométrica. Por quê? A ótica geométrica é a ótica baseada no comportamento da luz como raios. raios ou feixes, né? Ou seja, ela se baseia em retas e ângulos. por isso geométrica. a ótica ondulatória ela vai trabalhar a luz, vai estudar a luz como uma onda eletromagnética. e a ótica quântica vai vai trabalhar com a luz no nível subatômico. Tá? Isso daqui cai no vestibular, isso daqui cai no vestibular, isso daqui não cai no vestibular. Tá? Isso daqui vocês só veem na faculdade, ótica no nível subatômico. Vamos lá, continuando. Dentro desses, a gente vai focar, então, dentro desses três tipos, a gente vai focar agora nesse primeiro tipo aqui, esse tipo um, ok? E, dentro desse tipo um, a gente tem que lembrar que a ótica geométrica, ela é dividida em, ela possui cinco propriedades fundamentais. quais são essas cinco propriedades fundamentais? Primeiro, qual a importância dessas cinco propriedades, né? Por que elas são tão fundamentais? Porque elas que vão guiar todo o nosso estudo daqui pra frente, tá? Então, olha lá, primeira propriedade fundamental, luz, dualidade da luz, né? Luz é onda e partícula. lembrando que ela é onda e partícula ao mesmo tempo, tá? Segunda propriedade fundamental. Deixa eu colocar aqui ao mesmo tempo. Segunda propriedade fundamental, o raio de luz. Lembra que eu falei aqui em cima, acabei de falar aqui, que a ótica geométrica estuda a luz como raios ou feixes, que se propagam em linha reta e formam um ângulo, se desviam num certo ângulo, tudo mais. A gente usa geometria pra isso. Por isso que uma propriedade fundamental é a questão do raio de luz, da luz se propagar como um raio e ser representado então como uma seta. Ok? E aí a gente já entra na terceira propriedade, que é a propagação retilínea da luz. ou a luz se propaga em linha reta. Ou seja, a luz não faz curvas. Se a luz fosse curva, seria algo fantástico, incrível, porque você conseguiria ver atrás da porta sem ter que olhar atrás da porta. Era só a luz fazer a curva pra você poder ver. infelizmente ela não faz curvas. Então, por isso que a gente não consegue ver atrás dos objetos. Só tem um lugar onde a luz faz curva. E é incrível que, parece brincadeira, zoeiro que eu acabei de falar, mas nesse único momento em que a luz faz curva, que é próximo a um buraco negro, você realmente consegue ver a parte de trás do buraco negro. Quando a gente faz análise de espectro do buraco negro e tudo mais, você consegue ver o reflexo da luz de trás do buraco negro por causa que a luz está fazendo uma curva ali. Então, é incrível como realmente se a luz fizesse curva, você ia conseguir ver a parte de trás dos objetos olhando de frente para eles. Quarta propriedade, independência da luz. A luz, um raio de luz é independente do outro. Ou seja, se você pega duas bolinhas e joga uma na direção da outra, elas vão talvez se bater e se desviar. A luz não. A luz, se ela cruza com outra, não acontece nada, ela continua a vida dela de boa, ela é totalmente independente. E por fim, o último, a última propriedade fundamental, que é a reversibilidade. reversibilidade. Quer dizer que se eu olho, se eu, vamos melhor, se eu lanço uma luz num espelho, a luz vai bater no espelho e refletir. E ela pode voltar até a minha, refletir de modo que ela volte pelo mesmo caminho até a lanterna. Por quê? Ela pode, todo o caminho que ela vai, ela pode voltar. Esse é o lance da luz, ela pode ir voltar pelo mesmo caminho. Sempre. Por isso que, se você estiver num carro olhando pro retrovisor e do retrovisor você conseguir ver a cara do motorista, pode ter certeza que o motorista consegue ver a sua cara também, tá? Porque o mesmo caminho que um raio de luz consegue fazer, ele consegue fazer ao contrário. Então, já sabe, se você tá olhando, do banco de trás ali pro retrovisor e vem do motorista, o motorista também tá te vendo. Ok? Essas são as propriedades, as cinco propriedades que vão conduzir o nosso estudo, né? Na parte de cores, na parte de espelhos, principalmente, tudo isso daqui vai, vai resumir pra gente como que funciona a questão, vai conduzir o nosso estudo de espelhos daqui pra frente. Ok? Mas, antes de falar de espelhos, vamos falar dos fenômenos ópticos. A luz, ela pode bater, ela vai bater, ela faz isso o tempo todo em alguns objetos, em alguns corpos, né? Então, por exemplo, se perto de você, como tem aqui uma lâmpada, ela tá emitindo luz e ela bate na mesa, a luz bate na mesa, vai acontecer, pode acontecer três possíveis fenômenos. A luz pode ser absorvida, pode ser refletida, ou pode ser refratada. refratada. Vamos lá. Primeiro, a questão da absorção. A absorção é quando, ó, eu tenho uma superfície aqui, meu raio de luz vem aqui, bate aqui na minha superfície. Quando ele chega nessa superfície, a superfície, ela gosta muito dessa luz, ela vai absorver. Ou seja, não vai voltar nada e não vai passar nada. Tá? Não vai nem voltar nem passar nada. ela simplesmente vai chegar ali, vai bater ali, vai entre aspas, entendam que é um bem, entre aspas, vai morrer ali. Na verdade, o que vai acontecer é que ela vai se transformar, essa energia luminosa que tá vindo, né, a luz, ela vai se transformar em outro tipo de energia ali. A refletida, a reflexão, né, que é o nome do fenômeno óptico de quando a luz é refletida. É o que acontece quando o meu raio de luz bate aqui e ele volta. por algum motivo ele volta. O que que... Quando que isso acontece? No espelho, quando você tá... Você olha pra uma superfície brilhante, né, tipo uma superfície metálica, por exemplo, que bate a luz ali e você até fecha os olhos porque a luz foi direto no seu olho porque ela refletiu. Tá? Então bate e volta, reflexão. E refração é quando a luz bate na superfície e ela atravessa. Só que no ela atravessar ela sofre um desvio porque, afinal de contas, ela não vai conseguir percorrer aqui com a mesma velocidade que aqui. Então ela acaba desviando pra conseguir passar entre os obstáculos do novo meio. Tá? Então, absorção, reflexão, refração. Três fenômenos óticos importantíssimos. Tá? Um parênteses aqui pra falar sobre absorção. Absorção é um dos fenômenos que permite que a gente veja as cores. Ok? Infelizmente, eu não vou poder me delongar muito na questão das cores, mas a cor que a gente enxerga do objeto é a cor que foi refletida pelo corpo. Então, se você tem um objeto azul aí na sua frente, é porque a luz tá batendo e o espectro azul da luz tá refletindo na direção do seu olho. Todo o resto, todos os outros espectros da luz estão sendo absorvidos. Tá? Quanto maior o índice de absorção da minha superfície, mais perto do preto essa superfície vai ser. Se vocês procurarem depois, tem um... tem uma uma coisa ali, eu não lembro se é uma substância ou... É um tecido, é tipo um tecido, uma cor, né, que eles chamam, que ela absorve 99% da luz. É o mais perto do preto absoluto que eles têm, né? Então, é... Depois vocês pesquisam, Manta Black, Vanta Black, acho que é Vanta Black o nome. Tá? É o mais interessante, é muito, muito preto, porque ele absorve quase toda a luz. Então, ó, vou escrever aqui uma pequena definiçãozinha resumida de cada um dos tipos, tá? Absorção. Quando a luz é absorvida pelo corpo absorção, a luz é absorvida pelo corpo, não reflete, não refrata. Reflexão quando a luz bate na superfície e volta. e refração quando a luz atravessa a superfície. eu não sei se vocês lembram disso, a gente tem aqueles corpos transparentes, translúcidos e opacos, né? Corpos opacos são corpos que absorvem ou refletem, tá? corpos opacos, eles não refratam. Agora os corpos, os outros corpos, os translúcidos e os transparentes. e os transparentes. A luz pode ser refratada neles. Ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida até o momento, vocês podem ir falando e comentando, tá? Sempre que surgir a dúvida. vamos lá, continuando. Falamos desses fenômenos, falei que a cor depende da absorção, mas pessoal, entendam uma coisa, esses fenômenos muitas vezes acontecem ao mesmo tempo, ok? Como por exemplo no lance das cores. Quando você vê o azul, por exemplo, tá acontecendo uma reflexão e uma absorção ao mesmo tempo. Eu posso ter refração e reflexão ao mesmo tempo. Quando? Quando eu olho para um vidro. Provavelmente, se você olhar para a janela agora, não sei se você está perto de uma janela, mas se você estiver e olhar para uma janela, você vai ver ao mesmo tempo, através da janela e vai ver um pouco do reflexo de onde você está na janela. Por quê? Ao mesmo tempo que está acontecendo uma reflexão e você está vendo o reflexo, a luz está atravessando também e você está vendo uma refração. Então, por muitas vezes, isso vai acontecer ao mesmo tempo, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai estudar agora, um pouco mais focado nos espelhos, vamos estudar a reflexão, tá? Reflexão. quando a gente fala de espelhos, a gente tem dois tipos de espelhos, os espelhos planos e os espelhos esféricos, tá? Espelhos planos são aqueles espelhos iguais vocês, não são assim, tá? Mas eles são espelhos, peraí, deixa eu pegar um eles são espelhos e você consegue, tipo os que você tem no banheiro da sua casa, quando você vai olhar na janela e ver seu reflexo, são espelhos desse tipo, finge que esse daqui tá retinho, tá? Quais são as propriedades importantes da gente lembrar do espelho plano, tá? O espelho plano, ele não deforma a imagem, então, primeira propriedade, não distorce a imagem, como assim não distorce a imagem? Ele não altera, não altera tamanho, não altera o tamanho da imagem, tá? Mas ele inverte, ele tem aquela inversão espelhada de você ver o... Você tem a impressão de que você tá vendo o direito e o esquerdo invertido, né? Mas só essa distorção, distorção de tamanho não vai existir, e nem inversão no espelho plano. Vou colocar aqui também, não inverte a imagem. Ok? Além disso, outra coisa importante, lembrar do espelho plano, é que a distância que eu estou no espelho é a mesma distância do espelho até a imagem, tá? 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 distância objeto espelho é igual à distância imagem espelho. como assim? Vamos lá a um exemplo. Imagina que aqui eu tenho um espelho plano, aí eu tenho um carinha aqui se olhando no espelho. se eu digo para vocês que esse cara está a dois metros do espelho, o que ele vai estar enxergando do outro lado? Ele vai estar enxergando ele, o Pedro. Ele vai estar enxergando aqui o reflexo do Pedro, o reflexo do Pedro, e aí ele vai estar enxergando a uma distância de dois metros também. Você tem aquela impressão de que o seu reflexo está exatamente a mesma distância que você está do espelho. No que isso ajuda a gente? Ajuda a saber, olhando através do espelho, saber a que distância as coisas estão. Então, comumente acontece aqueles exercícios em Enem, em faculdades, aí aqueles exercícios de, ah, tal pessoa estava com um espelho atrás, olhando a nuca aqui, a que distância ela estava do olho dela, até onde a imagem dela estava sendo formada, e aí tal. Então, assim, vamos por esse caso, vai, Pedro estava com um espelho aqui, olhando, ah, ele estava com uma flor aqui, vai, isso é uma flor, escondida atrás dele. E aí, então, aqui tem o reflexo da flor. Ok? Se ele está a 2 metros, e vamos supor que a flor está a 50 centímetros dele, a flor, o reflexo vai estar a 50 centímetros do reflexo dele também. Ou seja, se um exercício perguntasse, a que distância está o olho do Pedro da imagem da flor que ele está segurando? Eu teria que somar 2 metros com 2 metros com meio metro. Tá? Por isso que a coisa mais fundamental de se fazer quando a gente está falando de espelhos, está falando de ótica, é desenhar. Seu desenho não precisa ficar perfeito, não precisa ficar lindo, maravilhoso. olha o meu. Você só precisa conseguir colocar as distâncias de cada coisa. E aí, quando você for fazer o exercício, você vai conseguir enxergar exatamente quais distâncias ele está pedindo, quais distâncias ele quer. O outro tipo de espelho é o espelho esférico. espelho esférico, ele pode ser côncavo ou pode ser convexo. O que que é um espelho côncavo ou um espelho convexo? Um espelho esférico é um espelho que tem essa carinha aqui. lhe parece uma lua. Ou um círculo cortado, alguma coisa assim. O côncavo é quando a parte que reflete está dentro. Enquanto o convexo vai ser aqui, quando a parte que reflete é a de fora. Onde que a gente vê isso? Toda vez que você vai numa ótica ou quem tem espelho de maquiagem que tem aqueles espelhos que aumentam, eles são espelhos esféricos. Ou no ônibus, quando você vê aquele espelho que fica atrás da porta, ele também é um espelho esférico. Agora, qual deles é? Qual tipo de espelho é? O espelho côncavo, ele, quer dizer, o espelho que você vê no ônibus, aquele espelho que tem no ônibus lá, ele não é um espelho côncavo, ele é um espelho convexo. Porque pelo formato dele, a gente vai entender como funcionam as imagens dele, ele tem um campo de visão maior e ele permite que o motorista lá da frente enxergue o passageiro que está descendo. Então, assim, tem várias utilidades a questão de espelhos côncavos e convexos. Vamos continuar aqui, então, vamos falar um pouco sobre quais são os tipos de imagens que eles vão se formar. Primeiro, lembrando que o espelho côncavo, ele é um espelho convergente, convergente. O que é convergente? Convergente é quando tudo se junta para o mesmo lugar. O espelho convexo é um espelho divergente. ou seja, ele separa os raios. Ele faz com que os raios se separem, se distanciem uns dos outros. Ok? Vamos lá. O espelho côncavo. O espelho côncavo, vamos começar falando do côncavo. O espelho côncavo, ele produz imagens do... As imagens, elas podem ser reais ou virtuais, direitas ou invertidas, maiores ou menores ou iguais. Como assim? Real. Olha aqui, olha esse espelho aqui. Aqui a gente costuma traçar essa linha que a gente chama de eixo, que vai passar pelo meio do espelho. Só pra gente ter uma noção de como vai fazer os raios, tá? Ela serve pra gente ter uma base de onde é o meio do espelho, de como os raios vão passar. Esse lado aqui é o lado onde está o objeto. Aqui o lado que estiver meu objeto vai ser o lado real. Tá? O lado onde meu objeto está é o lado real. O lado de trás do espelho é o lado virtual. Ou seja, quando minha imagem se formar desse lado do espelho, ela vai ser real. Quando ela se formar atrás do espelho, ela vai ser virtual. Se ela se formar do jeitinho que o objeto está assim, virado pra cima, vai ser uma imagem direita. Se ela se formar de ponta cabeça, ela vai ser uma imagem invertida. Tá? E, por final, maior, menor ou igual que se refere realmente ao tamanho da imagem comparado com o objeto. Nós temos alguns pontos importantes no espelho que eu preciso ressaltar pra gente poder montar imagens e reconhecer imagens. Que é o vértice, o foco e o centro de curvatura. O vértice é justamente o ponto onde o eixo corta o espelho. O centro de curvatura é como se o meu espelho esférico fosse uma esfera inteira, seria o centro da esfera seria ali. então é tipo centro da circunferência. A gente chama de centro de curvatura. e o foco o foco é metade do raio de curvatura que é a distância entre o centro de curvatura e o vértice. Tá? Que é um ponto super importante no meu espelho porque é o ponto que os raios vão passar. Os raios passam a maioria dos raios passam pelo foco para formar o espelho. Tá? Eu não vou me deter muito aqui senão a gente não acaba essa aula hoje sobre como montar imagens. Raramente eles vão pedir no vestibular montagem de imagens. Eu estou explicando aqui e eu vou falar por cima depois num outro momento se o tempo der eu posso revisar formação de imagem com vocês mas o foco aqui é vocês entenderem as partes do espelho os tipos de imagem que pode formar né e depois na próxima etapa como calcular o tamanho de cada imagem. Tá? Tamanho distância e tudo mais. Então ó o espelho côncavo ele pode produzir ele vai produzir em geral imagens reais invertidas e aí o tamanho varia. Tá? Tamanho variável. Tá? Tamanho mas ela pode produzir os outros tipos de imagem também. Agora o espelho convexo né que é divergente ele só vai produzir imagens virtuais direita e menor. Ele somente vai produzir esse tipo de imagem. Ele não produz outro tipo de imagem. Ok? Então sempre que você olhar uma imagem virtual né direita né não tá de ponta cabeça tá certinho virtual e menor você sabe que seu espelho é convexo. Ok? Vamos fazer uns exercíciozinhos antes da gente partir para o estudo analítico da imagem. Olha lá presta atenção aqui. Uma pessoa caminhando no asfalto em um dia ensolarado vê de longe o reflexo de árvores e outros objetos que ficam próximo ao asfalto e dá ideia de que há uma poça d'água. No entanto, à medida que ele se aproxima do local, não se vê água mais. Continua se vendo em um local distante o reflexo de outros objetos e de outras árvores. como podemos explicar esse fenômeno? Alguém tem algum palpite? Quer falar alguma coisa? Pode falar, pode se manifestar aí no chat, viu? Se quiser dar um palpite sobre como que a gente pode explicar o fenômeno. Vamos lá. Desculpa, pessoal, eu vi agora só a sua pergunta. Giovana, eu só vi agora, perdão. Você perguntou se dá para saber se a imagem de um espelho é real ou virtual apenas olhando para ele. Olhando para ele, dá. Se você vê que dá entre aspas. Se você vê que o espelho é convexo, se você viu que o espelho é convexo, a imagem dele vai ser virtual. Agora, se o seu espelho é côncavo, aí não dá para fazer, não dá para saber. Por quê? Porque a imagem pode ser real ou virtual dependendo da distância que você tiver do seu espelho. Dependendo da distância que você tiver do espelho, a imagem pode ser real ou virtual. Agora, se o seu espelho é convexo, é virtual, não tem dúvida. Beleza? refração, na próxima aula a gente vai estudar focado em refração, tá? A gente vai se focar bastante em refração na próxima aula. Vamos lá. A Cintia aqui disse que o... Desculpa, eu acho que eu posso falar, né? A Cintia aqui perguntou assim, sobre a refração, quanto maior a refração, mais é possível ver através do corpo ou ao contrário? Sim e não, tá? A refração não tem muito mais refração, a refração é o efeito de atravessar o corpo. Quanto mais translúcido o corpo é, mais eu posso ver através do corpo, tá? Só pra esclarecer essa dúvida. Desculpa, demora pra esclarecer a dúvida. Respondendo a dúvida da Nicole também. Nicole, infelizmente, sim. física quântica é só coisa de faculdade mesmo, tá? Só na faculdade. Mas é bem legal, eu recomendo. Se vocês tiverem física na faculdade de vocês, a parte quântica é animal. É muito louco. Tá? Mas vamos voltar aqui, ó, pro efeito. Qual fenômeno é esse? Na verdade, se a gente parar pra olhar o fenômeno que tá acontecendo aqui, não é um só. Tá? Mas o principal que tá acontecendo é a refração. Ok? Tá acontecendo uma refração, uma distorção no... no ar. Por quê? Tá falando que é um dia ensolarado. Ou seja, o ar... Ok, vamos desenhar. Lembra? Ótica a gente tem que desenhar. Tá lá a pessoa caminhando, aqui tá o sol quente, torrando a gente com o seu calor. E aqui tá o que a pessoa tá vendo. Parece uma poça d'água, ela falou. O reflexo que parece uma poça d'água. Então, ó. o que acontece? O ar aqui no meio, ele tá esquentando, ele tá quente. Quando ele tá quente, ele fica agitado. Lembra que a gente falou que aumenta a temperatura, aumenta a agitação das moléculas? Isso faz com que a luz que tá passando em linha reta acaba tendo que desviar um pouco. Ela sofre uma refração. Ela se desvia. No que ela se desvia, ela faz com que você veja coisas que estão mais longe, mais perto. Só que essa ideia de poça d'água tem a ver também com o fato de que tá acontecendo uma refração, uma reflexão aí também. o ar quente, ele faz com que as moléculas reflitam a luz solar também. Então, tá acontecendo um misto de refração e reflexão ali ao mesmo tempo que faz com que você tenha uma ideia de que aquele negócio tá sempre mais longe, nunca chega lá. Na verdade, você tem a impressão que dá que você tá vendo mais perto do que ele é, tá? A impressão que você vê é que ele tá mais perto de você. É a mesma ideia de quando você olha pra uma escada, aquelas escadas de piscina, e você vê ela um pouco dobrada pra cima. A refração faz com que você traga a imagem mais pra perto e a reflexão faz o asfalto parecer um espelho. Então, faz como se você estivesse vendo o reflexo no asfalto. então são dois efeitos, o que faz o reflexo mais perto do que deveria estar e o reflexo do asfalto quente, tá? Tudo isso provocado pelo calor do sol. Então, a resposta aqui seria refração e reflexão. Então, quem colocou ali no chat refração acertou, quem colocou reflexão acertou, pela metade os dois, mas acertou. e se alguém pensou que eram os dois acontecendo ao mesmo tempo, acertou também. Pessoal, isso daí, a junção de refração e reflexão é que forma o que a gente conhece como ilusão de ótica, tá? A ilusão de ótica, quer dizer, desculpa, a miragem é o que forma o que a gente chama de miragem. No deserto, quando você vê nos filmes aqueles desertos, aquelas miragens do deserto, é tudo por causa do calor do sol aquecendo o ar, faz com que as moléculas se comportem de forma diferente e mais agitadas, o que causa uma refração e uma reflexão da luz formando essas imagens ilusórias. E, na verdade, não são imagens ilusórias, são imagens que estão sendo trazidas para mais perto. Muitas vezes, quando você vê nos filmes dos oásis, que são miragens, na vida real, quando a pessoa vê uma miragem de um oásis, na verdade, ela está vendo o oásis quilômetros mais perto do que ele é, na verdade. Mas existe o oásis. Só no filme que a pessoa vê um oásis e, na verdade, é um poço seco. Isso é coisa de filme, não existe. Na vida real, a pessoa vê, por exemplo, às vezes ela acha que está a um quilômetro de distância, o oásis, e ele está, tipo, a dez, por causa da miragem. Próximo exercício. E último exercício do dia. Vamos para isso daqui. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz, aí tem as alternativas aqui, refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. B, emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. C, espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. D, emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água. E, refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. vamos lá, joguem aí no chat para mim qual que vocês acham. povo tá bom, hein? Pessoal, dicas aqui para a gente matar a alternativa errada. Primeiro, olho humano não emite luz. Nós não somos o Superman que soltamos raios pelos olhos. Ok? Então, nós não emitimos luz pelos olhos. A luz chega nos nossos olhos. Nossos olhos recebem a luz. Então, assim, eles fazem isso de propósito para a gente errar. Eles colocam de um jeito que você olha e fala assim, não, deve ser essa. Mas, isso daqui é o que torna essa alternativa errada. Tá? 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 Vamos lá. Outra coisa. Agora, vamos analisar o fenômeno, né? Ah, outra coisa, né? Elimina A porque fala que não descreve uma trajetória retilínea no interior da água. Lembra? Propagação retilínea da luz. O peixe não é um buraco negro, então ele vai se propagar em linha reta dentro da água. sobrou então a C e a E. A C fala espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. Se a luz tá indo do peixe refletindo na água, ela voltaria e não viria pro olho do índio. Então, essa tá errada também. Logo, a que tá certa é a E por quê? Superfície da água e peixinho. A luz vem, bate no peixe, reflete no peixe, chega na superfície da água, refrata, desvia. Em vez dela continuar aqui, ela desvia até chegar no olho do índio. Então, os raios de luz são refletidos pelo peixe e desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Alternativa certa, E. Parabéns, todo mundo que mandou a resposta acertou, viu? Vocês estão de parabéns. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre... Na próxima aula... Na próxima aula a gente vai falar sobre a questão do estudo analítico da imagem, tá? De como a imagem... Que distância a imagem vai se formar? A gente vai fazer mais conta. Se a parte for mais teórica, na próxima aula a gente vai fazer mais conta e vai começar a falar de refração também, ok? Lei de Snell, para quem lembra. Só esclarecendo uma última dúvida. Aqui, na E, fala de passar da água para o ar, é o lance da refração, que diz que quando um raio passa de um meio para o outro, ele muda de direção, tá? Por causa que o meio se comporta de forma diferente, né? Então, ele tem mais moléculas, tem menos moléculas, é mais difícil de atravessar, mais fácil de atravessar. A gente vai entender melhor isso na aula que vem, quando eu falar de refração, especificamente. Mas, essa parte de passam da água para o ar, se refere à refração que acontece, ok? Beleza, pessoal, é isso. Como eu disse, logo mais vai ser disponibilizado para vocês a lista, tá? As listas de exercícios e esse PowerPoint. Nesse PowerPoint, tem mais dois exercícios que a gente não fez. Eu vou deixar para vocês fazerem, eu vou começar a próxima aula resolvendo eles, mas eles estão ali para vocês já irem fazendo e eu só vou comentar a resposta deles, ok? Então, fica de lição de casa para vocês aí também. Até mais, pessoal, vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus aí, viu? Professor, muito obrigada. Muito obrigada por sua aula, viu? Bem interessante. Até a semana que vem, então. Até a semana que vem. eu estava aqui pensando como é importante, né? Eles estão indo agora para tirar a carta logo, logo. Eles precisam aprender bem isso para poder usar os espelhos do carro. Porque senão... Aí, fica um desafio aí para vocês. Falar, respondam para mim. Todos os espelhos do carro são planos? Quero ver semana que vem na aula, tá? Vocês vão me falar semana que vem e eu vou esperar a resposta de vocês, viu? Vão pensando. Em quais espelhos são planos, quais não são. Obrigada, Pro. Eu vou colocar aqui uma musiquinha para eles aproveitarem agora, para beber uma água e já retornar em dois minutinhos para a próxima aula de química, tá bom, Pro? Obrigada. Beleza. Tchau, Pro. Tchau, até mais. Vamos compartilhar. Onde eu coloquei a música? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos, eu nada te verei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Tu és signo de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia! Vem, Jesus, vem, Jesus, cantem. Mara na glória, vem, Senhor Jesus, Vem, Jesus, vem, Jesus, Mara na glória, vem, Senhor Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, Mara na glória, vem, Senhor Jesus, Mara na glória, vem, Jesus, vem, Jesus, Mara na glória, vem, Senhor Jesus, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia! só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia! só em Ti confiarei, eu nada temerei, olá a todo mundo, olá a todo mundo, oi pro, nós vamos agora seguir com essa aula de química, vamos aprender aí um pouquinho mais, acho que já deu tempo de todo mundo estar retornando, beber sua água, e já pronto para a próxima aula, então agora os momentos que se seguem, agora é contigo, pronto! Muito obrigado! Eu que agradeço! Tudo bem com vocês, queridos alunos, espero que vocês estejam bem, devem estar todos assim, um pouco eufóricos, porque a semana que vem tem uma semana aí de folga, uma semana para poder relaxar, ficar tranquilo, descansar um pouco sobre a pressão que nós tivemos, referente a esse período desse ano todo em relação à pandemia. Então, hoje eu tenho uma atividade diferente para nós fazermos. O que eu quero fazer com vocês? Vocês já tiveram uma aula semana passada com o Jamil, onde ele trabalhou com vocês, a questão da ansiedade, os cuidados que vocês têm que ter, a condição que vocês têm que se preparar para a prova, todas as... o pré... aquela condição pré-vestibular, e a condição também pós-vestibular. Você tem que estar com o teu organismo, com a tua condição física e mental, muito bem preparada para você encarar de frente e não ter nada que vá te assustar, porque você esqueceu alguma coisa, etc, etc. Muito bem. Se vocês tiveram essa aula aí com o Jamil, voltada à parte psicológica e preparação para vocês. Vocês também tiveram uma aula com o Dr. Douglas, Dr. Douglas, um dos diretores do Hospital Adventista, também ex-aluno da instituição, e ele também explicou para vocês a questão, como é em relação a se preparar, os pontos de estudar, a questão de vocês fazerem os simulados para poderem estarem preparados para isso. Então, tudo isso acaba envolvendo um preparo além das matérias, além dos exercícios, além de todas as outras coisas que vocês têm que fazer. Muito bem. Uma das coisas que eu falo para os meus alunos, aqueles que são meus alunos direto do Colégio da Lapa, é que tenta tirar aquela pressão do tipo familiar. A família também, às vezes, acaba atrapalhando um pouquinho, onde chega uma visita em casa, ou chega a tia, ou chega a avó e fala, ah, olha aqui, nosso futuro médico, nosso futuro advogado, nosso futuro engenheiro, nossa futura nutricionista. E todas as profissões do mundo que vocês escolhem, os pais vão colocando ali, já na frente de vocês, e isso acaba gerando uma pressão psicológica, uma certa cobrança, que, infelizmente, vocês vão ter que administrar isso. Nós que somos pais, se vocês estão ansiosos para entrar na faculdade, vocês não imaginam o quanto nós, pais, desejamos, né, temos esse anseio que vocês possam estar presentes o ano que vem numa universidade, numa faculdade, naquela que vocês querem, naquela que vocês escolheram para a profissão que vocês querem estudar. Então, é difícil, sabe? É muito difícil, eu sei, para vocês ficar toda hora tendo que ouvir essas coisas de pai, mãe, avô, tio, tia, e todas as demais pessoas que cercam a vida de vocês. Mas, eles também estão desejosos que vocês estejam, que vocês passem no vestibular, e que vocês estejam cursando aquilo que vocês gostam, o que vocês querem. Então, para isso, eu preparei hoje uma condição diferente para nós estarmos aí tentando chegar nesse objetivo comum de todos vocês, que é passar no vestibular. E eu separei aqui o seguinte. O que eu separei aqui para vocês? Eu separei aqui para vocês uma condição que é a seguinte. O que vai cair no Enem? Ah, professor, você está de brincadeira comigo. O senhor sabe o que vai cair no Enem? Ah, passa aí, né? Eu já passo com o gabarito, que é para poder garantir a nota. O que eu posso dizer para vocês? A gente não sabe o que vai cair no Enem, mas a gente tem uma ideia. Pelo tempo que nós já trabalhamos, pela experiência que nós temos, pela condição que nós temos de estar ali cuidando do interesse, do conteúdo das matérias que vão ser ali colocadas, e também pela revisão de provas, provas que já foram dadas. e tal. Então, tudo isso, a gente acaba tendo uma noção, uma noção, praticamente mais de 50%, mais de 50% de forma assertiva, daquilo que está propósito a cair na prova de vocês, seja no Enem, seja na Fulvestre, ou até mesmo em universidades particulares, ou nas públicas que vocês forem prestar. Então, muito bem, o que eu fiz aqui? Tem cinco matérias, cinco partes da Química. A Química é uma das matérias que, dentro da prova de Ciências da Natureza, ela acaba sendo uma das mais abrangentes. Não que Física não seja, Biologia não seja, pelo contrário, acaba sendo mais abrangente, por quê? Porque a Química, ela acaba se relacionando com muitas outras matérias. A Química se relaciona com a Biologia, se relaciona com a Física, de forma direta. E também se relaciona, de forma direta, com a Geografia. E parte dela também se relaciona com a História, Matemática. E tem também, ela se relaciona também com o Português, por causa das interpretações daquilo que é pedido nos textos, nos exercícios. Então, o que eu separei aqui? Eu separei aqui para vocês hoje, as três principais que é garantido cair. Vai cair. O professor só tem certeza? Tem. Tenho certeza que vai cair. Só não tenho certeza de que forma vai cair. Se vai de forma explícita ou implícita. Ok? Mas que ela vai cair, vai cair. E vai estar presente. E estou dando aqui para vocês uma outra dica que será referente possíveis assuntos que estarão presentes na prova. pode ser no Enem, pode ser em outra prova, mas possivelmente estará presente. Ok? Então, vamos lá. A primeira matéria que eu quero colocar para vocês, que vocês não podem esquecer, e eu quero que vocês simplesmente não falhem. Ah, professor, de novo, não é possível, de novo esse assunto, eu já cansei desse assunto, eu já não aguento mais. Muito bem. Que bom que você não aguenta mais. É sinal que você sabe. É sinal que você sabe. mas eu vou insistir para que você continue estudando, para que você continue fazendo os seus apontamentos para que você não esqueça. E o que é? Funções inorgânicas. Ácidos, bases, sais e óxidos. Isso vai cair. Ou de forma explícita ou de forma implícita. Vai cair. Vai cair um ácido dentro de uma pergunta. Vai cair uma base. Vai cair um sal. Vai cair um óxido. Por quê? Porque o ácido, ele está presente na agricultura. Está presente. A base também está presente na agricultura. Então, para você ter aí o controle da terra de forma fértil, você vai precisar para controlar a acidez da terra, você vai precisar de uma base. Então, vocês precisam buscar informações, vocês precisam buscar textos, conteúdos. Ah, não parece, né? Não parece. Eu vou falar uma coisa aqui. Pode ser que vocês achem engraçado ou achem que é uma coisa de professor já de idade. Mas eu adoro assistir o Globo Rural. Por quê? Porque ali no Globo Rural traz muitas informações dentro do nosso conceito de química que pesquisas que estão sendo feitas com alimentos e até com a própria terra para voltar a melhoria do cultivo de alguma cultura específica. E o que é usado? Ácidos e bases. Ácidos e bases são usados. Carbonato de cálcio, hidróxido de cálcio, fósforo, potássio, tudo aquilo está presente. E quando você tem uma... E quando eles vão fazer a parte de pH da terra, você tem que controlar com uma base. Então, vocês precisam buscar informações relacionadas a esse assunto. nós já tivemos uma aula específica sobre isso. Já tivemos uma aula específica sobre isso. Já temos lista de exercício lá no CPP Prova específico com questões específicas. Então, por isso que eu estou querendo aqui fazer com vocês hoje uma recapitulação de pontos importantes. Por quê? Porque se você ainda não preparou, você ainda não começou a estudar, você vai começar agora e você fala assim, eu não sei nem por onde eu vou começar, essa aula vai te dar a base por onde você vai começar. Se você não começou a estudar nada e você não sabe nem como vai começar a estudar e química te preocupa, química é uma coisa que vai te... você acha que vai te derrubar em termos de nota, vai tirar o teu sono, a sua concentração, eu estou querendo te dar aqui um guia para você montar a sua forma de estudo e você começar a estudar por aqui, por essas informações que eu vou passar. Se você conseguir estudar e revisar os conceitos disso que eu estou falando hoje para vocês, vocês vão verificar que vocês vão se sentir muito mais seguros e na hora de responder as questões, vocês vão estar muito mais preparados e eu tenho certeza que possivelmente as 15 questões de química que deve ter em ciências da natureza, às vezes de 15, às vezes vira 20 porque tem coisa que está dentro da biologia e tal, e a biologia junto com química ou física, etc, tem ali uma mistura, mas dentro dessas 15 questões, eu tenho certeza que você vai estar tranquilamente seguro para responder 10, seguramente, seguramente. As outras 5 eu não posso garantir porque eu não sei exatamente o que vai cair, mas com certeza das 15, 10 questões vai estar envolvida no tema que eu estou falando para vocês hoje. Muito bem, além do ácido da base, nós temos o sais e temos o óxido, né, e o sais, poxa vida, o sal mais famoso que nós temos, o que mais conhece, o que é mais usado, o que é mais falado em todos os vestibulares e na vida cotidiana nossa, é o sal de cozinha, o cloreto do sódio. Então, você tem que ter informações sobre o cloreto do sódio. Sabe, você tem que buscar lá, ah, o sódio é um íon, é, 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 do intensivão, eu falei lá da automística, falei dos íons, os íons é super importante nessas características de, 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 direcionar. É certo? O óxido, poxa, dos quatro aqui, todo mundo acha que o óxido é o menos importante, mas o óxido está extremamente ligado à, à chuva ácida. Todos os gases que são liberados aqui na cidade ou no planeta, está ligado na forma de gás. Os óxidos é o composto binário, é o elemento, mais o oxigênio. Esse elemento mais o oxigênio na forma de gás, ele, ele, ele está presente na natureza. Tá certo? Vamos lá. E aqui eu fiz um pequeno resumo, porque depois vocês vão ter esse PowerPoint disponível para vocês. Então tem aqui um pequeno resuminho para vocês lembrarem de coisas que estão no nosso dia a dia. Porque o Enem e outros vestibulares, eles buscam a relação da matéria com a nossa vida cotidiana, nosso dia a dia. Então, vamos pegar aqui um quadrinho dos ácidos. Os ácidos, para a gente lembrar, tem o ácido clorídrico usado, usado na parte de limpeza, né? Limpeza e comercializado como ácido muriático no mercado. O ácido sulfúrico utilizado na indústria de tinta, refino de açúcar, produção de fertilizante, por exemplo, o ácido acético presente no vinagre, o ácido carbônico, o gás que está dentro do refrigerante, aquela Coca-Cola que você bebe lá, ou o outro Guaraná, alguma coisa, o CO2 está lá, o ácido carbônico está lá. o ácido carbônico que está presente no refrigerante, o ácido nítrico presente nos explosivos. Aí vamos para as bases, aplicação das bases. A aplicação das bases ela está presente principalmente, principalmente naquilo que se fala de limpeza. Então, na fabricação de sabão, corantes, hidróxido de magnésio como remédio quando você tem acidez no estômago, você bebe ainda no hidróxido de magnésio que é para neutralizar essa acidez. Então, isso é uma base. O hidróxido de amônio como na parte de fertilizantes, como gás de refrigeração para poder todo aquele gás que tem em câmera frigorífica, tem muitas câmeras frigoríficas que ela é, a base da refrigeração dela é hidróxido de amônio. Não é o nitrato de amônio que explodiu lá em Beirute, é hidróxido de amônio que é uma base. O hidróxido de alumínio que é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácidos também e o hidróxido de cálcio na preparação de argamassa no caso da indústria civil. Aí nós temos os sais nitrato de potássio muito utilizado como conservante na indústria de alimentos na parte de embutidos linguiça, salsicha, apresuntado, todos esses aí. O hipoclorito de sódio na parte de branqueamento que é o famoso a famosa cândida, hipoclorito que também usa na parte da indústria têxtil. Você tem ali o floreto de sódio que é usado com enxaguante bucal, você tem o carbonato de cálcio utilizado no detergente líquido e o sulfato de cálcio que está presente no giz que a gente o antigo giz que a gente usava no quadro negro. Mas ele está presente também hoje muito no drywall no forro de gesso no drywall está presente o sulfato de cálcio. E os óxidos utilizados na correção de pH do solo tipo óxido de cálcio utilizado na fabricação de aço no caso do óxido de manganês óxido de estanho óxido de ferro e óxido de alumínio. Então todos esses daí usados na presença da indústria específica do seu elemento. Em seguida o que você tem que lembrar desse tema de funções inorgânicas? Você não pode esquecer da nomenclatura. Tem uma nomenclatura específica para ácidos bases sais e óxido. ídricos. Então a nomenclatura de ácido você tem lá ácido clorídrico terminação hídrico nítrico aí tem terminação ídrico o uso hídrico. Se tem hídrico não tem oxigênio é só o hidrácido. O ídrico e o uso é o oxiácido e você pode ter per e hipo pode ser per clórico quando for per terminação ídrico quando for hipo terminação o uso tudo vai depender do número de nox presente ali naquele elemento e você tem as propriedades e a formação das moléculas então como é que é a formação da molécula? por exemplo você tem o átomo de sódio e o átomo de cloro você juntou os dois você formou o cloreto de sódio então aquela formação do cloreto de sódio é uma molécula você tem H2 mais o oxigênio H2O é a molécula de água então vocês tem que saber o que é a molécula vocês tem que saber a nomenclatura isso é coisa do primeiro ano se você não sabe corre atrás pega os livros entra na internet vê as últimas aulas do intensivão pede um reforço a gente está aqui para ajudar entendeu? então a junção dos elementos é a formação das moléculas o ácido sulfúrico é uma molécula H2SO4 é a molécula de H2SO4 o hidróxido de cálcio é uma molécula CAOH a molécula de água H2O molécula do sal NaCl tá certo? e aí vem as propriedades que vocês também não podem deixar de esquecer vocês tem que lembrar quais são as propriedades as propriedades pode ser uma dessas que eu falei tem um ácido que é hidrácido e um ácido que é oxiácido a outra propriedade que vocês não podem esquecer são ácidos fortes fracos e moderados eu espero que vocês estejam com o caderno e a caneta anotando o que eu tô falando tá? essa aula tá sendo proposital assim sem muita coisa só com as coisas de chamada pra vocês anotarem pra vocês escreverem e vocês pesquisarem também tá? porque é tudo coisa que nós já falamos coisa que nós já vimos coisa que nós já revisamos então vocês tem que ter isso anotado por exemplo ácidos fortes só tem três ácidos fortes só três vocês não podem esquecer isso se você esqueceu anota pra lembrar quais são os ácidos fortes o ácido clorídrico o ácido bromídrico e o ácido iodídrico ou seja HCL HBR e HI repetindo HCL HBR e HI ácido clorídrico ácido bromídrico e ácido iodídrico ok? esses são os ácidos fortes três o ácido é fluorídrico que é do flúor o ácido fluorídrico ele é o único ácido moderado não vamos falar o único tem uns ali mas são exceções ele nem aparece vamos falar o que aparece e o que cai o que aparece e o que cai é ácido forte HCL HBR e HI ácido moderado HF e os outros ácidos professor? fraco todos os outros ácidos são fracos porém tem que tomar cuidado com uma coisa um ácido fraco não quer dizer que ele não seja letal o ácido cianídrico usado na câmara de gás na época da segunda guerra mundial é o ácido fraco mas extremamente letal entendeu? a situação entendeu a relação da química com a história? segunda guerra mundial os alemães usavam lá a câmara de gás que gás que era usado na câmara de gás? o gás do ácido cianídrico ácido cianídrico ligado à química é um ácido fraco ou um ácido forte ou um ácido moderado é um ácido fraco mas extremamente letal e muita gente acha que ele é um ácido forte porque ele mata então força de ácido é independente da letalidade ou dos da das condições que que esse ácido pode causar queimadura e etc tá bom? ok? bem lembrado aí das coisas? muito bem então vamos seguir uma outra coisa que nós temos que lembrar é que química inorgânica que são as funções inorgânicas que nós estamos vendo aqui é diferente de química orgânica alguns alunos que estão no segundo ano ainda não tiveram aula de química orgânica porque é matéria do terceiro ano mas só pra vocês saberem qual a diferença a química orgânica é tudo que estuda compostos que contém carbono e hidrogênio então todos aqueles compostos que contém carbono e hidrogênio na sua propriedade típica na sua propriedade de formação ele é de origem orgânica e o inorgânico é todos os elementos químicos ou substâncias da natureza investigando as suas estruturas propriedades e explicação do mecanismo de suas reações e transformações então você tem lá todos os outros elementos químicos presentes na natureza que não são oriundos do carbono eles são eles sofrem transformações e acaba sendo relacionados por outros por outras condições e substâncias e que está dentro da condição inorgânica tá certo? então basicamente é essa a diferença entre os dois um está ligado à parte orgânica ligado no carbono tanto é que posteriormente vocês podem ver que o estudo do carbono é o que está relacionado à datação geológica olha a química de novo aí na geologia naqueles caras que estudam fazem escavação e descobrem ossos e como é que eles dão como é que eles dão a previsão de quantos milhões de anos existem aquela ossada daquela lúmia daquele osso de dinossauro aquele osso que eles especificam de ser de um ser vivo de uma época muito 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 distante é através do carbono 14 então é feita uma reação química através do carbono 14 isso está dentro do estudo da radio da radioatividade então quando nós estudamos ali a radioatividade tem uma um item que fala do carbono 14 e esse carbono 14 é que faz a a leitura de tempo e aí você faz a estimativa de quantos milhões de anos existe a tem existência aquela alçada tá então como eu disse a química está presente em inúmeros inúmeros assuntos de forma bem abrangente digamos assim muito bem esse assunto também está nas aulas de radioatividade que nós tivemos do intensival tá pode dar uma pesquisada lá ah professor isso pode cair pode mas a questão de radioatividade se cair vai cair uma questão mais relacionada a a radiação alfa gama e beta e e tempo de meia vida especificação de carbono 14 só se tiver algum assunto muito específico agora o nosso cotidiano alguma descoberta que foi feita para eles colocarem um tema tão específico assim de carbono 14 tá bom vamos lá não podemos esquecer isso aqui é uma condição de função inorgânica do sal nitrato de amônio que explodiu lá em Beirute esse assunto com certeza deve cair em algum vestibular tá perguntando do que perguntando da cor vermelha da 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 fumaça que está relacionada ao N2 né ao dióxido de nitrogênio é a questão do gás amônio a coloração branca essa outra coloração pode cair uma questão de física falando do impacto da explosão aquela onda que explodiu todas as janelas dos prédios em volta a destruição então aquela onda que fez aquela aquele entre a explosão e aquela onda vindo e derrubando tudo aquilo é uma questão de física é uma questão de espaço de distância não tenho certeza mas me parece que chegou a atingir até 10 km do ponto do impacto a onda se propagou em até 10 km ali do 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 ponto central da explosão então com certeza pode cair questões de de física questões de química aqui através disso daqui você tira uma não só vai falar do nitrato de amônio que é o sal é uma função inorgânica aí pode falar como é que é feita essa reação orgânica então tem equação nós tivemos uma aula eu dei uma aula somente exclusivamente somente sobre esse assunto foi uma aula foi uma hora a gente falando só sobre essa questão das características químicas aqui da da explosão a equação química a formação do sal as características de temperatura então todos esses assuntos esses pontos pode cair relacionado a uma pergunta a pessoa tem ideia mais ou menos a pergunta não a pergunta pronta a pergunta formulada mas nós temos aí todos os assuntos e respostas e conceitos referente ao problema então se nós pegarmos as reportagens pegarmos as aulas que foram dadas pegarmos todos os possíveis pontos analisados sobre esse assunto você vai ter informação suficiente para poder responder uma pergunta específica desse assunto entendeu então é assim que vocês tem que montar a estratégia de estudo de vocês não fique estudando como se fosse uma prova da escola vai cair o módulo 1 eu vou estudar todo o módulo 1 e vou estudar as perguntas lado de olho no vestibular e agora faça e aquela outra lá que agora é sua vez e ali eu vou estudar decorar eu vou decorar aquela pergunta e decorar aquela resposta esquece vestibular não é assim vestibular não é prova decorada vestibular vestibular é conceito adquirido de conhecimento então você tem que pegar o assunto e estudar o assunto pegar o que o professor falou o que saiu no jornal o que saiu na revista o que está na internet pega todas essas informações faz uma uma copilação e grifa lá os pontos mais importantes e dali daquele ponto você começa montar as suas questões as suas perguntas e quem sabe aquilo que você está pensando que é uma pergunta que pode cair é o que vai cair que nem eu acabei de falar para vocês aqui agora por que da cor avermelhada por que por que a explosão esse sal é um sal que ele pode explodir facilmente qual a reação que provocou a explosão dele questão de temperatura opa mas a partir de que temperatura entendeu então coisas assim que vocês têm que buscar e associar e colocar no caderno e estudar guardar na cabeça tá bom vamos vamos seguir aqui então esse era a primeira matéria função inorgânica pessoal não vai dar mais tempo da gente voltar nesse assunto nas aulas do intensivão vocês têm que fazer os exercícios da lista que é colocado no CPB prova vocês têm que pegar as aulas que são colocadas para vocês gravadas para que vocês possam montar a estratégia de estudo de vocês as próximas aulas já serão assuntos específicos outros assuntos onde também podem cair no vestibular e e vocês e a gente não tem como voltar nesses assuntos aí tá porque senão fica deficitário o que nós temos que passar para frente vamos lá é a segunda matéria que eu quero passar para vocês é estequiometria estequiometria nós estamos terminando ou melhor estamos na metade tá agora na próxima aula da semana que vem eu vou estar trabalhando exatamente esses conceitos aqui referente a parte estequiométrica eu vou falar para vocês o que nós já fizemos e aí nós vamos entrar na outra parte estequiometria o que que é é aquilo que é utilizado na indústria a indústria trabalha com estequiometria o que nós fazemos na indústria nós trabalhamos na indústria o seguinte nós temos reagentes onde nós vamos fazer reações químicas com esses reagentes equações químicas para eles se tornarem um produto ok então vamos lá é um assunto totalmente absorvido dentro das indústrias as indústrias fazem cálculos estequiométricos constantes onde a quantidade de reagente após uma reação tem que ser a quantidade do produto realizado então o que eles fazem aqui aqui esse produto tem que estar pronto tá o líquido verde o líquido vermelho o que você misturou aqui de reagente o produto tem que estar igual por quê? porque esta parte aqui é o fundamento da frase de Lavoisier na natureza nada se perde nada se cria tudo se transforma então esses esses reagentes eles se transformam em um produto tá bom? vamos seguir de que forma professor? está aqui o estado inicial reagente sofre uma reação química nessa reação química há uma mudança onde gera um estado final que é o produto ok? muito bem vamos ser mais específicos para que isso aconteça vamos pegar aqui deixa eu subir aqui um pouquinho é para que isso aconteça nós temos aqui o seguinte ó ácido clorídrico mais hidróxido de sódio reagente mais reagente dando um produto que é clorídrico de sódio que é o sal mais água é a sobra que deu o sal mais a água ok? reagente você tem ferro mais oxigênio mais água dando óxido ferroso ó ó o 2 aqui se fosse 3 seria óxido férrico mas esse 2 está dizendo que é um óxido ferroso que é uma quantidade menor então você tem aqui o óxido ferroso então você junta ferro mais oxigênio mais água e você tem o óxido ferroso tá? em outras palavras você tem lá uma barra de ferro jogou dentro d'água mais o oxigênio do ar porque esse aqui é gás é O2 mais o oxigênio da atmosfera você está formando ali a soma disso tudo você vai formar um produto que esse líquido vai ser um óxido ferroso pode ter até coloração diferente em alguma coisa do tipo tá? e só que pra isso aqui dar certo nós temos uma primeira etapa da estequiometria que é balanceamento a reação tem que estar balanceada um carbono tem que ter um carbono se você tem um carbono no reagente você tem que ter um carbono no produto você tem dois átomos de oxigênio no reagente tem que ter dois átomos de oxigênio no produto a nossa última aula a nossa penúltima e última aula foi especificamente sobre esse assunto nós falamos de balanceamento de equação e falamos de nós eu dei ali algumas formas de balancear a equação por tentativa o maior dividido pelo menor buscando ali também fazendo a separação do que tem de um lado buscando do outro então existe ali alguns métodos e também pela sigla macho simbolicamente a gente usando a palavrinha macho também você consegue fazer o balanceamento de forma mais ordenada o que significa o macho que eu falei para vocês a letra M são os metais o A os ametais o C é o carbono o H é o hidrogênio e o O é o oxigênio então quando você for fazer o balanceamento começa nessa ordem primeiro os elementos metálicos segundo os ametais terceiro o carbono o quarto o hidrogênio e por último o oxigênio tá então isso temos que prestar atenção nesses detalhes a outra coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte ah professor de que forma pode cair perguntas sobre estequiometria sobre onde vai falar de reagente de produto de balanceamento da onde aonde eles vão buscar essas perguntas aonde eles vão buscar sobre que assuntos o ENEM e os vestibulares vão buscar aquele texto de história para poder falar sobre qual assunto para jogar nisso daí então eu vou dar uma ideia para vocês eles trabalham com o dia a dia e eles relacionam isso no nosso cotidiano então eles vão estar buscando questões que falem sobre o nosso dia a dia dentro do nosso dia a dia tem engarrafamento tem tráfego tem transporte e dentro disso daqui o que que dá para a gente tirar aí de reações estequiométricas dá para tirar as moléculas de monóxido de carbono que os carros estão liberando dá para liberar a umidade relativa onde você vai ter água vai dar para ver os gases que estão na atmosfera então eles vão estar relacionando assuntos desse tipo então vocês têm que como é que vocês vão buscar isso vocês vão fazer uma pesquisa vão olhar lá tudo que se refere a esse tipo e relacionar a química bom o que que assuntos como tráfego congestionamento eu vou buscar na internet que eu consigo relacionar com a química quais são os temas aí você pega aquele opa apareceu aqui alguns componentes químicos aí dentro desses componentes químicos você relacionar como é que eu posso trazer isso para uma equação estequiométrica o balanceamento da equação quais são os elementos aí você vai ver lá os elementos ah eu vi isso aqui no exercício que o professor deu ah então a equação fica mais ou menos assim a partir daí também vocês podem buscar questões porque nesse caso específico tem questões já elaboradas porque esse problema do tráfego não é só de hoje do trânsito não é só desse ano não tem coisas então assim eles usam questões parecidas ou questões que eles podem reformular a questão mas o assunto vai estar relacionado a isso um outro ponto que eles podem relacionar é o convívio social então assim que assuntos relacionados a sociedade como um todo ou no nosso país ou no mundo inteiro que assuntos relacionados a sociedade a indústria vai buscar para poder trabalhar equações químicas equações estequiométricas vamos pegar a indústria de higiene pessoal a Unilever que é uma indústria mundialmente uma multinacional quantos produtos ela desenvolve para que seja de convívio e de uso mundial de bem-estar da sociedade creme dental produto de lavar roupa higiene pessoal como um todo então produtos de bem de consumo pesquisa quais são produtos de bens de consumo estou falando aí detergente amaciante sabonete creme dental são produtos de bem de consumo que você usa está relacionado a química são produtos que passa por um processo de equação química cálculo estequiométrico balanceamento de equação e que mexe com a sociedade tem um exercício clássico que já caiu em alguns vestibulares está na apostila de vocês do segundo ensino médio e também eu já vi que tem uma questão parecida no cpb prova que é referente a referente a desmineralização dos dentes após o consumo de refrigerante então assim ou especificamente da coca cola aí está falando lá após você consumir a coca cola os primeiros 30 minutos o seu organismo para de liberar uma função específica de proteção na parte do cálcio e aquela aquele o refrigerante especificamente o refrigerante de cola ele tem uma acidez tão forte que ele provoca a desmineralização do dente o teu organismo reconhece ele para de produzir a proteção e ele começa a produzir meia hora depois que você parou de consumir quando o organismo entende que você não está mais consumindo aquele refrigerante aí automaticamente começa a gerar novamente a substância que protege e mineraliza o seu dente então e ali nessa questão vem todo um texto falando tudo isso e no final lá no final da questão vem lá a fórmula da acidez reagente e produto alguns já vem com a fórmula balanceada outros está pedindo para você balancear fazer o cálculo tem toda uma formação lá aí pergunta aí pergunta a pergunta é você pensa que vai ter que fazer um cálculo tudo alguma coisa vem uma pergunta teórica e a pergunta teórica com a resposta teórica perguntando assim qual a característica deste desse problema dessa equação desse produto e a resposta é ligada a acidez H mais ácido então são detalhes detalhes a outra questão deixa eu dar uma corrida aqui porque estamos é relacionado a como é que fala me fugiu a palavra não é internet aos conceitos tecnológicos os conceitos tecnológicos então hoje em dia nós temos muita informação tecnológica e agora especificamente por causa da pandemia que nós tivemos que usar muitos recursos tecnológicos pode acontecer de cair perguntas relacionadas relacionadas a química e a tecnologia por exemplo o silício está presente dentro dos computadores por que que você acha que lá nos Estados Unidos tem o vale do silício que é onde está lá a nata do pessoal que pensa em desenvolvimento tecnológico então o silício faz parte dos computadores e é o componente químico tudo que eu estou falando para vocês aqui parece que é uma vida é a nossa vida normal só que em tudo tem química não sou puxa saco de mim mesmo adoro o que eu o que eu estudei adoro o que eu trabalho adoro o que eu faço e é sabe mas ninguém pode chegar e falar assim ó tem química na medicina na farmácia na história na tecnologia no motor no carro todos os lugares se você for estudar química fazer vestibular de química você tem lá química bacharel química licenciatura você tem química industrial que é o que eu fiz depois você tem engenharia química também eu fiz uma especialização em cima e sabe então tem todas essas coisas e você está ali ó e você quer mais então vamos lá a química está relacionada diretamente ao meio ambiente vai ter pergunta relacionando ao meio ambiente esse monte de queimada que está tendo esse problema da queimada que afeta o efeito estufa tá só que essas essas questões aqui cotidiano vida social tecnologia meio ambiente podem ter perguntas bem elaboradas voltadas a parte estequiométrica então assim não percam as próximas aulas de química porque eu vou estar dando alguns alguns temas específicos sobre isso exercícios formulados em cima desses temas para que vocês possam desenvolver um pouco mais nós ainda nós trabalhamos a parte de balanceamento e preparação das equações só bom de que tipo de perguntas podem cair sobre aquele essas fotos que eu coloquei agora sobre sobre íon molécula massa quantidade de matéria número de massa etc etc então o balanceamento o que que é é você ter a quantidade que você tem de reagente e você tem que ter de produto então você tem dois nitrogênios dois nitrogênios duas vezes um dois três você tem três vezes dois hidrogênios você vai ter seis hidrogênios duas vezes três hidrogênios você tem seis hidrogênios nada se perde nada se cria tudo se transforma balanceamento proporções estequiométricas o que que é isso aqui a proporção estequiométrica ela é baseada sobre o coeficiente o coeficiente estequiométrico então quais são os coeficientes é o número que vem aqui na frente esse aqui esse aqui esse aqui esse número aqui é o coeficiente estequiométrico que é o número do balanceamento que você fez depois que você fez o balanceamento e você sabe identificar quais são as suas proporções estequiométricas o resto que você tem que fazer é matemática regra de três regra de três o problema difícil aqui é você saber interpretar o exercício é português então muitas vezes o problema não é que você não sabe não é que você não sabe matemática você não sabe química até você sabe química você sabe balancear você não sabe interpretar você não sabe ler você não sabe interpretar o contexto que está ali do exercício desculpa se eu estou sendo um pouco duro mas é verdade vocês mesmos percebem que algumas vezes vocês vão mal nas provas não porque vocês não sabem fazer a conta mas é que vocês leram de forma errada e fizeram a interpretação de forma errada então isso em vestibular é grave é grave porque você vai errar e vai ficar para trás porque muita gente vai passar na sua frente por isso que as aulas de português as aulas de redação são super importantes para vocês para vocês saberem como que você lê como é que você interpreta um texto está certo? as aulas de história geografia que tem muito disso em relação você interpretar o que aconteceu no conteúdo daquela história e a terceira matéria não menos importante mas é algo que vocês do segundo vão ver o ano que vem o pessoal do terceiro já viram esse ano é parte orgânica combustíveis fósseis tá? então isso aqui deve cair por quê? porque a relação do combustível fóssil está ligado diretamente à poluição ambiental o quanto que esses combustíveis projetam de poluentes no ar tá? então isso é importante dar uma olhada dar uma pesquisada a gente pode voltar nesse assunto depois porque está em cima aqui da obra e eu não quero tomar o tempo de vocês para jantar alguma coisa assim e por último aqui características dos compostos orgânicos que vocês têm que estar vendo em parte orgânica as reações químicas as funções químicas e são 16 funções são 16 funções orgânicas mas nos últimos três anos de vestibular os que mais caíram no vestibular foram os hidrocarbonetos que são as cadeias carbônicas no caso aqui é um etano dois carbonos com seis hidrogênios os álcoois que a função álcool o principal dela é você ter uma hidroxila ligada ao carbono o ácido carboxílico onde você tem o último carbono ligado a uma carbonila essa dupla ligação com o oxigênio é uma carbonila e aqui é uma hidroxila para o pessoal do segundo ano aí então já vai adoçando a boca que o ano que vem é isso aqui que vocês vão estudar os ésteres que você tem o carbono ligado a uma carbonila e ligado ao heteroátomo aqui o oxigênio que ele dá ramifica ele ramifica com a sequência da cadeia carbônica aqui tem uma cadeia carbônica aqui tem outra cadeia carbônica e a cetona deixa eu pôr pra cá a cetona que está o carbono ligado a uma carbonila e ele tem uma dupla ligação com outros carbonos então esses cinco são os caras que mais caem nos vestibulares nos últimos três anos o que você tem que fazer guardar o nome guardar a imagem dos caras aqui ó a fotinha dos caras e aí fazer exercício onde tem a estrutura e descobrir os caras dentro do exercício é só fazendo exercício que vai lembrar esse ano do terceiro ano pra quem está no terceiro ensino médio esse ano foi o ano inteiro só estudando química orgânica então tem mais aqui e isso está fresco na cabeça de vocês tá então tem que dar uma caprichada aí uma coisa que é notícia vocês não podem esquecer de estar olhando notícia sempre de qualquer assunto um dos assuntos ligados a química orgânica e que pode cair no vestibular é o desenvolvimento da gasolina sintética o combustível sintético isso já está desenvolvido na Alemanha a Alemanha já tem algumas coisas alguma coisa pronta e já saiu alguma coisa falando que em alguns anos aí à frente pode estar liberando a possibilidade de ter a gasolina sintética assim como nós temos o etanol da cana nós teríamos um ganho enorme na na vida do planeta a diminuição dos poluentes que a gente jogaria no ar na atmosfera tá com certeza vai cair assunto ligado ao clima as queimadas porque isso está ligado diretamente ao efeito estufa então quando você fala das queimadas você tem uma relação enorme com química porque vai estar ligado ao efeito estufa vai estar ligado ao bio a biogeoquímica então a biologia do local a geografia do local a química porque a química está ligada também na terra nas árvores nas plantas nos animais que sobrevivem então vai ter pergunta ligada a isso fiquem atentos às notícias de queimadas tudo isso e por último que depois eu vou ter uma aula específica sobre esse assunto é fiquem atentos a todas as notícias sobre a covid-19 covid-19 química a gente começa pelo mais básico porque que lavar a mão protege você da covid-19 eu até teve uma aula no começo lá que nós falamos alguma coisa disso mas tem uma parte específica que da química orgânica quando a gente vai falar da cloroquina e da hidroxicloroquina que dá pra falar alguma coisa que não é a função ela não é combatente da covid mas ela é combatente de outras doenças e tem ali características orgânicas e como falo muito esse ano de cloroquina e hidroxicloroquina com certeza vai cair mas não se preocupe que eu vou trazer eu vou trazer uma aula específica sobre esse assunto da hidroxicloroquina e cloroquina alguma coisa mais sobre a covid da limpeza etc e vamos acrescentar também alguma coisa aqui referente às queimadas do efeito estufa tá bom e por hoje é só muito obrigado desculpa acabou passando quatro minutos do nosso tempo mas eu tinha que fazer esse essa essa volta com vocês aí pra gente estar reforçando os temas e dar uma diretriz pra vocês só como que vocês devem planilhar o estudo de vocês aí tá bom algum eu acho que ninguém deve ter ah amo o cálculo que legal que bom costuma cair muita química orgânica nos vestibulares nos últimos nos últimos três anos Nicole houve um acréscimo aí de uns a gente pode dizer pra você que houve um acréscimo aí de uns 20 a 30% das questões mas é que não é que eles fazem questões específicas eles fazem um assunto embutido no outro então na mesma questão coloca lá balanceamento cálculo estequiometro coloca o desenho o desenho da da função orgânica e aí dá uma misturada nas coisas mas digamos que cresceu aí uns uns 20% seguro seguro que cresceu certo gente desculpa aí do do tempo alguma coisa a mais Giovana quer falar alguma coisa João não sei algum tema alguma coisa ninguém mudou nenhuma pergunta pra mim não então é eu vi aqui é que hoje foi algo assim mais orientativo né eu fiz questão porque é uma coisa que a gente não vai voltar mais então só vamos pegar alguns assuntos pra frente aí e eu desejo que todos aí tenham sucesso sobre esse tema não eu eu não eu Obrigado.